Fala meus criptotraders, começando mais uma análise aqui no canal, estou em Singapura, são quase 5 horas da manhã aqui e 6 horas da tarde para vocês aí no Brasil Vamos ver o que está acontecendo no nosso mundo cripto, tem alguns padrões interessantes aparecendo Bom, a gente tem R$17.600 como nosso fundo de 2022, esse é o nosso fundo do pânico, depois que o Bitcoin teve uma grande movimentação de pânico A gente teve um repique e a partir dele estamos tentando segurar essa zona Bom, o que isso gera é uma estratégia que a gente chama de bottom fishing, que é literalmente você fazer uma pescaria de fundo Conforme o preço se aproxima de um ponto de suporte nítido, por quê? Porque todo o mundo sabe que esse é um suporte mais nítido do Bitcoin no momento E aí essa zona aqui embaixo começa a ter um risco e retorno muito interessante para qualquer tipo de compra Você compra nessa zona de bottom fishing, você tem um risco de perder aí 3%, 4% e uma possibilidade de retorno de 15%, 20%, 30% nessa movimentação toda de preço Chegando até 40% desde os últimos topos Então gera um risco de retorno favorável, por isso que essa zona aqui é uma zona de ponto de suporte interessante Eu evitaria qualquer tipo de operação de short diante dessa movimentação de preço aqui embaixo Porque você estaria shortando muito próximo de um ponto de resistência Bom, para eu querer operar short de novo, eu gostaria de ver uma perda de suporte Topos descendentes para a gente ter continuação de queda Acima do suporte eu não vou operar short e eu vou ficar operando a estratégia do bottom fishing Que é você fazer essas compras, comprar antes do ponto de suporte Esperando que a gente tenha continuidade de alta Então verde aqui de zona de compra Bom, o que está acontecendo no Bitcoin a curto prazo? A gente está vendo padrões de equilíbrio, eu sempre estou acompanhando mercados internacionais Porque a correlação do Bitcoin com mercados internacionais que a gente pode acompanhar por NAS sem USD A correlação do Bitcoin com mercados internacionais está muito grande E agora a gente tem mercados internacionais testando o ponto de suporte de 2022 Se os mercados internacionais perderem esse ponto de suporte de 2022 e tiver continuação e volume de queda A grande probabilidade é do Bitcoin seguir pelo mesmo caminho O Bitcoin está extremamente correlacionado com os mercados internacionais Então essa aqui vai ser uma zona muito importante para a gente acompanhar nos próximos dias E lembrando, frisando que na segunda-feira vai ter uma reunião fechada do Fed E eles vão discutir sobre taxas de juros Alguns países como Japão e Inglaterra começaram a aliviar o aumento das taxas de juros As previsões eram para continuar com o aumento Mas esses países decidiram aliviar esse aumento E isso gerou um repique a curto prazo nos cenários internacionais Porque, olha só, a gente teve esse repique aqui, nessa movimentação de repique do mercado internacional Foi quando a Inglaterra e o Japão aliviou o aumento das taxas de juros E isso faz com que o dinheiro que está de lado comece a entrar no mercado novamente E possa segurar ainda mais as ações e o mercado internacional E aí, nessa segunda-feira, a gente vai ficar acompanhando para ver se os Estados Unidos também vai começar a aliviar Eu fiz até um vídeo sobre isso para os membros Mas se os Estados Unidos vai começar a aliviar também os juros Fazendo com que o dinheiro que está de fora entre no mercado e a gente possa ter um repique Mas para eu montar posições de swing trade no Bitcoin Eu quero que o mercado internacional crie uma base de preço Eu não quero montar uma posição de swing trade antes do mercado internacional criar uma base de preço Porque isso aumenta a probabilidade O mercado internacional caindo sem criar a base de preço Aumenta a probabilidade do Bitcoin seguir pelo mesmo caminho E aí você tem movimentos de repiques no Bitcoin, por exemplo Eu tenho aqui um movimento de repique no Bitcoin Olha, tempo gráfico de 12 horas A gente tinha um padrão de equilíbrio aqui Acabamos rompendo para cima esse padrão de equilíbrio, muito nítido aqui Isso aqui era um padrão de equilíbrio, padrão de equilíbrio igual o que a gente está vendo agora E aí a gente rompeu para cima, teve esse rompimento para cima Só que quando você rompe, quando o Bitcoin rompe para cima E os mercados internacionais não rompem para cima A gente acaba devolvendo todo o movimento Então é isso que eu estou querendo ver Eu estou querendo ver o Bitcoin romper para cima Mas os mercados internacionais ajudar e romper para cima também Senão a gente vai testar lá no nosso ponto de suporte mais importante de 2022 Que é R$17,600 Que é o nosso fundo do pânico em toda essa movimentação de preço Então, e um outro ponto que eu tenho reparado também É que durante o final de semana o Bitcoin tende a ficar em padrões de equilíbrio Porque os mercados internacionais estão fechados E aí ele fica em padrões de equilíbrio Fica com pouco volume Até os mercados internacionais abrirem Futuros de Nasdaq abrem no domingo à noite E aí domingo à noite aí do Brasil Vocês podem esperar algum tipo de volatilidade No cenário internacional e no cenário cripto também Então a gente está apertando Está sem muito range de volatilidade nesses últimos dias Mas lembre-se que a volatilidade vai pegar em breve A gente em breve vai ter algum tipo de volatilidade E aí outro ponto que eu estava observando também É que sempre que o mercado internacional fecha Por exemplo, ele fecha domingo nas máximas Isso tende a fazer o Bitcoin a crescer um pouco no final de semana Se mercados internacionais fechar Por exemplo, sexta-feira nas mínimas Geralmente faz com que o mundo cripto acompanhe O sentimento do mundo cripto vai pelo mesmo caminho Bom, se você quiser aprender todas essas técnicas e estratégias Que eu utilizo no mundo das criptomoedas Para você aplicar você mesmo Vai ter uma super aula Uma super semana de aula do dia 19 ao dia 26 de outubro É totalmente gratuito E qualquer pessoa pode clicar no link aqui embaixo Aqui embaixo tem um link Qualquer pessoa pode clicar nesse link Realizar a sua inscrição E fazer parte dessa super turma de aula Que vai ser tudo 100% gratuito para você aprender a operar No mundo cripto Coisas relevantes sobre mercados internacionais Correlações de mercados Padrões gráficos Indicadores Estratégias que eu utilizo no meu dia a dia Tudo isso você vai poder aprender clicando no link aqui embaixo Bom, espero conseguir atualizar um pouco mais para vocês Tentar fazer um vídeo amanhã também Eu estou em um fuso horário completamente ao avesso Aqui são 11 horas para frente do Brasil Então é isso galera Não se esqueça de esmagar esse like Se inscrever no canal Muito obrigado por assistir E até a próxima Tamo junto